Música A atividade de financiarização da natureza e extrativismo que fizemos cá em Lima no dia de ayer foi uma atividade extremamente positiva. É parte de um processo já em curso de debates e reflexões sobre o tema de financiarização da natureza e neste momento decidimos fazer uma discussão que poderia também relacionar com o debate sobre extrativismo que está muito forte aqui na região. Então, no ano passado, em 2003, fizemos já um primeiro momento de uma atividade regional com organizações e movimentos sociais da América Latina para debater o tema. E tive esse primeiro momento uma perspectiva mais de sensibilização sobre o tema para as organizações e também uma ideia de fazer um mapeio general de como os processos de financiarização da natureza estavam passando em diversos países da América Latina. Em termos de financiarização da natureza, em realidade, poderíamos colocar um contexto mais geral que é isto que poderíamos chamar uma bioeconomia. Ou seja, isto que não tem nada que ver com biológico no sentido de que seja orgânico ou ecológico, mas que é uma economia de sacar negócios com o que está vivo, ou seja, com o biológico. E que, sobre todo, tem que ver com uma maior explotação, por exemplo, da biomasa usando diferentes tecnologias. Este cambio, digamos, do uso da matéria prima de ver a natureza e a biomasa como matéria prima, faz de que, por exemplo, os dueños da terra, do território, não os verdadeiros dueños, mas as empresas, podem especular e, em um momento, por exemplo, podem plantar árvores ou maíz ou caña de azúcar. E isto pode ir ou para a comida, ou para produzir plásticos, ou para produzir combustíveis, segundo como lhes venha a melhorar o preço neste momento. Já isto, de por si, gera uma maior inestabilidade e uma especulação financeira mais alta do que já existia. Um dos interesses com a natureza hoje é que o capitalismo está em crise. Está sempre em crise, né? Mas está encontrando uma nova crise de acumulação. Tem um monte de dinheiro, de capital, que não sabe mais para onde ir para investir para gerar o lucro que querem. É que, neste momento, o sistema precisa expandir-se e precisa gerar mais riqueza. O que vem a ser a nova casa da moneda é justamente a própria natureza. Então, eu tenho limites. O próprio dólar passa por crises. Há uma discussão no G20 sobre as taxas de cambio dos países. Há todo um tema das quatro monedas, que é o yen, o pound, o euro e o dólar. Mas os países BRICS estão discutindo ter suas monedas também na canastra de monedas. Então, neste contexto, tudo que é de crise estrutural do próprio sistema surge, e isso surge com força, a partir de 2008, justamente, com o meio da crise financeira, de que temos que incorporar o capital natural. O capital natural, e aí começa o carbono, sobretudo, mas também a biodiversidade, e todo o menu de serviços ecossistêmicos como novas variáveis macroeconômicas. A natureza como um provedor de serviços ecossistêmicos. Então, você fala, ah, a natureza é um provedor de ar limpo, de água. Água limpa, ela prepara a terra, fertilização da terra, etc. Então, esses são serviços. E nós estamos acostumados a pagar por serviços. Então, agora, o próximo passo, que é nada banal, nada fácil, como você pode estabelecer esquemas para pagar para serviços ambientais? Hoje não falamos mais de mata, falamos de capital natural. Nessa parte da mata, do novo capital natural, tem tanta biodiversidade. Eu posso fazer, colocar isso, descrever isso em uma unidade de biodiversidade. Esse é o meu novo activo, eu posso vender e especular com isso. Então, isso é uma coisa fundamental na discussão da financiarização da natureza, é que o sistema financeiro precisa expandir, mas o planeta é limitado. Então, já não podem acaparar mais para cá, começam a acaparar capas assim. Então, você tem o carbono, a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos, e começam a gerar uma série de novos contratos que incluem novos direitos de propriedade. Bom, há outro conceito que é muito preocupante e que tem muito que ver com o tema de como se está aumentando, como há novas formas de financiar a natureza, ou seja, de fazer da natureza não só uma mercadoria, mas também um objeto de especulação nos mercados financeiros. E é um conceito que, bom, se está trabalhando muito no Convenio de Cambio Climático, mas também no Convenio de Biodiversidade, que é o que eles chamam, por exemplo, no Convenio de Cambio Climático, Net Zero Emissions. Ou, em espanhol, seria como Emissiones Netas Zero. Isso, basicamente, quer dizer que os contaminadores podem emitir uma quantidade indiscriminada de contaminantes, de poluição, ou de cortar árboles, ou de carbono, ou o que seja. Se o compensam em outro lado, então, o que fazem em um lado, restado ou sumado a o que fazem em outro, por exemplo, o que fazem em uma plantação de monocultivos em outro lado e com isso absorvem carbono, ou que dizem que vão reponer a biodiversidade com um pequeno projeto em que vão colocar o projeto RED, por exemplo, ou outros a um bosque ou a uma plantação agrícola. Então, que isso compensaria a destruição que estão fazendo em outro lado. Então, você tem a ideia de que desmatamento, que é verdade, contribui para a emissão de CO2 no mundo. E se você diminui o desmatamento, você pode também contribuir para o clima, o combate a mudanças climáticas. Então, você pode medir essa redução de desmatamento. O Brasil está fazendo o esforço de diminuir o desmatamento. Então, você pode expressar em toneladas de CO2 não emitidas, porque você reduz o desmatamento. Então, isso você pode transformar em dinheiro, porque tem já um mercado para CO2, que na verdade é um mercado para CO2 evitado. Então, você fica ainda pior com o tema de que tudo isso não precisa ser direto, mas pode ser através de bônus que se podem vender de uma companhia contaminante a outra companhia contaminante. E, a sua vez, com a diferença de dinheiro que há, finalmente termina em que realmente estamos falando de cero redução real, não de emissões netas cero. O que acontece é que os contaminadores não têm nem que comprometerse a não contaminar. E o que acontece no Brasil, e alguns outros países da América Latina, mas no Brasil em particular mais forte, é que está sendo construída uma arquitetura general sobre a financiamento, e isso também involucra um processo de mudança das leis nacionais. Então, tivemos dois anos atrás, em 2012, a aprovação do novo Código Florestal, e dentro desse novo código foi aprovado já, por exemplo, o sistema de pagos dos serviços ambientais. E isso foi um precedente muito importante já para esse processo, para a profundização desse processo de financiamento da natureza, que abre um caminho para um sistema de comando e controle, que é um sistema nacional, que é da legislação ambiental, para um sistema agora chamado Cap and Trade, da venda, da captação do comercio, que inclui o carbono como a métrica principal, que se base a essa financiarização, que está sendo agora aplicada também para a creação de novas métricas, como, por exemplo, a métrica para a venda da biodiversidade, a venda de serviços, que eles chamam de serviços culturales e espirituales, para precificar, por exemplo, uma bela paisagem. Então, se há todo um processo já mesmo de arquitetura, de implementação nisso em Brasil, e isso nos preocupa muito. Nós fomos convidados pela CDSA para disponibilizar nossa plataforma, nossa plataforma para servir ao Estado do Acre, para auxiliar na comercialização dos créditos de carbono que surgem, do ISA carbono, que surgem no Estado do Acre. Nós vamos, então, a partir desse protocolo, adaptar, criar e colocar essa plataforma a serviço da CDSA para auxiliar na negociação dos créditos com o carbono do Acre. Dentre os mercados que a gente vem funcionando e promovendo, estão as cotas de reserva ambiental, que são instrumentos previstos no Código Florestal, visando a implementação da reserva legal. Quem não tem reserva legal suficiente pode comprar um excedente de uma reserva legal de alguém que tem excedente e, com isso, facilitar a implementação da lei. O Acre hoje é apresentado, assim, internacionalmente, como, de certa forma, uma vitrine para esse tipo de projeto. Temos uma lei no Acre que se chama Lei SISA, que quer dizer Sistema de Incentivos para Serviços Ambientais. define serviços ambientais como sequestro de carbono, purificação de água, solos, beleza cênica, conhecimento tradicional. Todos estes processos naturais, conhecimentos e qualidades da natureza estão, assim, definidos como serviços ambientais. Vê a preservação, a conservação da natureza como uma coisa que custa. Você tira uma área fora da valorização comercial, da industrialização, preserva, cria uma unidade de conservação, um parque e tem um custo para isso. Agora, a ideia é como a gente pode sair disso e transformar a preservação em um negócio. A BV Rio é uma organização sem fins lucrativos, que foi organizada com uma governança participativa de diversos setores da sociedade, tanto OLGs, academia, setor empresarial e indivíduos engajados com a questão ambiental, com vistas, exatamente, a fornecer ferramentas para aplicação, para promover a aplicação de políticas públicas ambientais através de mecanismos de mercado. Já as estratégias do capital passam para colocar dentro do sistema capitalista aqueles territórios, os bens comuns que não eram possíveis de ser tratados dentro do mercado. E isso passa por um processo de precificação, mas não somente. Passa por um processo também de desagregação da natureza, que é um conjunto interdependente de relações entre os seres vivos, sejam seres humanos e outros seres da natureza. Passa por individualização, desagregação da natureza e em títulos de propriedade passíveis de serem negociados em mercados financeiros, inclusive em bolsas de valores. O que nós estamos identificando é que em quase todos os projetos RED tem uma inversão de análise sobre quem é responsável pelo desmatamento. Nós sabemos que são as grandes causas de desmatamento, e o agrobusiness principalmente. Mas nos projetos RED não se fala do agrobusiness, não se fala do desmatamento pelas plantações de soja, de carne de açúcar, de plantações de palmas. Não, não aparece. O que aparece nos projetos RED é o pequeno produtor e a comunidade tradicional que é responsável pelo desmatamento. Isso é uma inversão da realidade. Na verdade, um melhor uso de um território se dá justamente a partir da relação das pessoas com a natureza, que vem através dos séculos, tanto melhorando a biodiversidade. Os povos indígenas comprovadamente conservam muito mais as florestas do que comparativamente às iniciativas conservacionistas ou de privatização de territórios para a conservação. Então, essas são as estratégias, as verdadeiras soluções. Hoje também tem, por exemplo, um grande número de ONGs ambientalistas que estão virando donos de terra, que estão junto, por exemplo, com as empresas do agrobusiness para fazer projetos juntos. E quem são os beneficiários? São as grandes corporações, em primeiro lugar, e os países historicamente emissores. Porque, através de um princípio que se chama o poluidor deve pagar, a lógica da financiarização permite que o poluidor seja realmente o maior ganhador. Agora o poluidor paga e lucra e tem na sua mão o controle dos territórios. No ano de 2013, teve uma missão de uma plataforma de direitos humanos, de organizações de direitos humanos, que se chama Plataforma DESCA. E eu também acompanhei esta missão e a gente visitou áreas de três projetos redes no Acre. Nós fomos recebidos numa estrutura de madeira por uma destas comunidades, com muito carinho, e pediram desculpas que não tem paredes, eram só as estacas. E disseram que a madeira foi confiscada. Foi confiscada porque agora não podem mais fazer construções em madeira. E depois a gente descobriu que, no meio de todas estas colocações, tem grandes placas, onde fala a frase, a comunidade é parceiro. E estas mesmas placas, onde também já fala todas as proibições do projeto, não pode pescar, não pode caçar, não pode construir com madeira. Essas placas são feitas com a mesma madeira que foi confiscada desta comunidade. O RED, as informações que a gente tem, a gente não sabe o que é processo, o que é isso. Mas o que a gente sabe, que isso só está trazendo para nós esse problema maior entre as comunidades, entre os povos. E o RED vem prejudicando várias populações indígenas, inclusive dividiu os povos indígenas e outras nações também sendo divididas por conta desse grande projeto que está aí sendo implantado em vários países, sem conhecimento, sem a consulta prévia que nós temos direito, garantido por lei, de sermos consultados. Nós não somos consultados desse recurso que está vindo do exterior para o país, principalmente para o estado do Acre, que chega de uma certa forma dividindo as comunidades por falta de informação. Transformar os povos indígenas e as comunidades em atores que oferecem serviços ao mercado. As comunidades que são procuradas e assediadas para ingressar em projetos tipo RED ou colocar suas florestas à disposição dos mercados de carbono, elas perdem efetivamente o seu direito a tomar decisões sobre o uso e o futuro da sua vida nesses territórios. Porque já esse direito dos títulos de propriedade do que está sobre o território, ainda que o território pertence às comunidades, ele está na mão das corporações que compraram os títulos e na mão dos especuladores financeiros em mercados internacionais. No caso do Acre, o vendedor dos créditos do Acre, o Isacarbono, seria a própria CDSA que atuaria como gestora desses ativos e o nosso papel é promover ou viabilizar a realização de leilões onde compradores, potencialmente compradores estrangeiros, nós temos buscado promover no mercado externo, sobretudo no mercado europeu, potenciais compradores para esses créditos. Então esses projetos, eles avançam, e eles avançam fortemente no Acre, vêm sendo apresentados como se fossem exemplares, um exemplo a ser seguido. É isso que a gente quer mostrar, que existe aqui um lado de opressão e de injustiça. Ninguém fala mais sobre direitos, etc. Acho que isso é o ponto crítico todo desse debate. A gente vê que a financiarização da natureza, ela só pode se dar a partir de uma negação dos direitos dos povos sobre decidir sobre o uso e a forma de vivência e convivência nos seus territórios. E ela se dá também a partir de uma reforma nas legislações, em toda a lógica das políticas públicas, para garantir que esse tipo de investimentos em novos, chamados ativos financeiros, possam existir e serem aceitos socialmente e validados dentro do mercado financeiro. E, mais que nada, desde o meu ponto de vista, te colocam num momento em que tudo o sagrado, tudo o espiritual foi estipado da natureza. Agora a natureza é uma rede de geração de valor, onde eu posso falar do landscape approach, do abordagem do paisagem, e aí contabilizar quanto é o suministro de carbono de um árvore, quanto me vale a fertilidade do suelo, qual é o valor da beleza cênica de um paisagem lindo, e aí vou apilando coisas e traduzindo tudo isso em relações econômicas ao serviço de lógicas de crescimento, de acumulação. Então, se coloca o agronegócio e agroecologia como disputar, através de metodologias, quanto enfría o planeta com carbono, com não sei que, números. E não é uma discussão de números, é uma discussão qualitativa, é uma discussão política e que segue tendo todas as questões de classe desde sempre. Então, não podemos nos esquecer dessas que são as agendas estruturantes e estruturales que nos conformaram como esquerda históricamente. O dinheiro para nós não dá vida. Isso não dá vida. O que dá vida para nós é a floresta em pé, é preservar a nossa natureza, as nossas terras. Isso é o que nos dá vida. Dinheiro para nós não é nada. O que é isso?